INSS vira dedo duro de aposentados. Eu tinha feito um vídeo aqui, eu achei que ficou um pouco complicado, eu recebi várias notificações aqui de comentários, então eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês com maiores detalhes, mas se ao final do vídeo vocês tiverem ainda dúvidas, não tem problema algum, basta deixar a sua participação para que eu possa voltar em outras oportunidades, combinado? Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Já deixa aquele like e não esquece de compartilhar. Após tentativas sem êxito de localizar ativos financeiros, o exequente pode solicitar, junto ao judiciário, a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, se possível informar, ou melhor, se possível informações do executado por meio do pré-vijude, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Olha, ao prover parcialmente esse recurso especial, o colegiado considerou que se mostra descabida a negativa da expedição de ofício ao INSS ou indeferimento na busca em meio ao pré-vijude, serviço que permite ao judiciário acesso automático a informações previdenciárias e envio de ordens judiciais. A justiça simplesmente identificou que não é necessário negar que aqueles que vão cobrar uma dívida na justiça, que peçam um ofício do INSS ou num sistema que tem ligação direta da justiça, o pré-vijude com o sistema do INSS, que essas pessoas tenham uma negativa, ou seja, que seja negado esse tipo de acesso. Na origem dessa ação monitória em face de cumprimento de sentença ajuizada por uma empresa em face de um particular, foi julgado procedente para declarar o constituído a título de executivo judicial. A decisão interlocutória houve a negativa do juiz de origem, ratificando posteriormente pelo tribunal o pedido da autora, expedido o ofício do INSS do Ministério da Previdência e protestassem informações objetivo de subsídios e eventual pedido de penhora de valores não acobretados pelo Instituto de Empenhorabilidade. Ou seja, o juiz logo de primeiro, ele negou, falou, não, essas informações são do aposentado, do pensionista, então a empresa não pode ter acesso a essas informações. Só que a empresa em si fez um recurso que foi para o tribunal e o tribunal deu acesso à empresa a essas informações do INSS referente aos recebimentos desse aposentado, desse pensionista. Então, para você ter uma ideia, eu achei aqui um verdadeiro absurdo, é como se o INSS virasse dedo duro na hora de penhora de aposentadorias. Então, criado para tornar mais rápido o cumprimento de decisões judiciais pendentes pelo INSS. Então, esse sistema foi criado, na realidade, para tornar o serviço mais ágil, mais rápido. É o sistema pré-jude. Ele ganhou outra finalidade aqui. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que os dados armazenados nele devem ser compartilhados para ajudar na tarefa de penhorar a renda do aposentado, do pensionista do INSS. O aposentado que estiver devendo pode ter os seus dados financeiros compartilhados, o que pode ser provocado a partir da solicitação de um ofício do INSS ou consulta o pré-jude nos casos de dívida cobrada pela justiça. Além dessa autorização, a decisão do STJ também consolida a aposentadoria como sendo passível de ser penhorada. Exatamente. Dando esse parecer de acesso às informações do aposentado e pensionista em caso de dívidas, automaticamente coloca-se como sendo a aposentadoria a pensão passível de penhora. Em sua decisão aqui, ao julgar o recurso aqui no Estado de São Paulo, a ministra ponderou que a empenhorabilidade da aposentadoria pode ser relativa. Em sua decisão, justificou que o fato de a verba remuneratória ser empenhorável não é fundamentado apto a obstar sua busca, uma vez que se trata de empenhorabilidade relativa o que pode ser eventualmente afastada. A ministra concluiu que a empenhorabilidade da verba remuneratória prevista no artigo 3, perdão, 833, 833, inciso 4º do Código de Processo Civil não é absoluta. Ou seja, a proteção da aposentadoria, a pensão daquele idoso, daquele aposentado, que não pode ter uma penhora em cima do seu pagamento que ele usa para sua sobrevivência, essa proteção não é absoluta, segundo o pensamento dessa ministra lá do STJ. Por muito tempo, a aposentadoria era praticamente intocável, insuscitível de penhora judicial. Mas essa garantia mudou. Os tribunais passaram a flexibilizar o entendimento de que parte do valor da renda previdenciária, da aposentadoria, da pensão, do auxílio e o que seja, também pode ser destinada a solver dívidas do aposentado, sejam em caráter alimentar ou não. Após frustradas as tentativas de localização de bens do aposentado, o devedor em processo judicial, o INSS pode ser acionado como uma espécie de dedo duro, fornecendo dados sobre a existência de pensões e benefícios em seus respectivos valores. No Banco de Dados do INSS, congrega-se informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito oferece ou recebe. Os membros do Poder Judiciário já têm acesso às informações do INSS, como dados cadastrais, extrato quinis, histórico de crédito, carta de concessão e declaração de benefícios. Agora, poderá se valer de tais dados para compartilhar e permitir que o benefício previdenciário possa pagar outras dívidas. A flexibilização da regra de empenhorabilidade só ocorrerá quando o bloqueio não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família. Como o conceito de dignidade é extremamente vago, a possibilidade de penhora e o percentual a ser comprometido pode variar conforme a situação pessoal do aposentado, a exemplo do valor do benefício, margem consignável e nível de endividamento. O percentual de quanto a renda do INSS será afetada vai depender de cada caso e da sensibilidade do juiz na hora de estar julgando esse caso. No entanto, o STJ facilitará que o aposentado com a dívida na praça poderá ter o próprio benefício para garantir o pagamento. Então, uma informação que muitos haviam cobrado aqui, o INSS está virando uma espécie de dedo duro de aposentados e pensionistas, uma vez que a empresa que estiver ali cobrando uma dívida de ser aposentado e pensionista, a partir de agora, ou enviando um documento, um ofício para o INSS. Pode ter acesso à renda dessa pessoa ou através do sistema pré-ajude. O sistema da justiça pode ter também acesso a essas informações de quanto esse aposentado recebe, o quanto ele tem de margem consignável, ou seja, que pode ter desconto direto no seu pagamento, na questão de pegar um empréstimo consignado, o quanto esse aposentado, esse pensionista deve, enfim, abertamente, aquilo que era considerado como uma proteção, um bem que não poderia ser penhorado. Hoje, a aposentadoria e a pensão pode, de acordo com a sensibilidade, o julgamento de cada juiz, ser utilizado, sim, para quitar dívidas. Exatamente, bens empenhoráveis podem ser, a partir de agora, utilizados para quitar dívidas de acordo com o entendimento de cada juiz, ou seja, desde que a pessoa tenha o mínimo para a sua sobrevivência. Mas aí entram outras questões, né? O pessoal não vive só para comer. E nessa idade, a pessoa já está aposentada, precisa de locomoção especial, medicamentos, alimentação especial, gastos, às vezes, com cuidado de terceiros, atendimento médico específico que não está disponível pela rede de saúde pública, enfim, uma série de gastos que surgem depois da terceira idade, e que, infelizmente, pode ser que um desses juízes deixem passar. Mas para isso existe defesa, e aqui eu quero trazer para vocês que um bom advogado vai colocar fatores suficientes para mostrar que aquilo que a pessoa ganha não é o mínimo suficiente para ela sobreviver. E se faltar alguma coisa, então, ela pode cair num momento complicado da vida. Então, compartilhe essa informação para que você busque sempre a proteção de um advogado, para que possa recorrer a essas situações e provar, através de documentação, notas, enfim, que aquilo que você ganha não é o suficiente. Dessa forma, você vai ter, vamos dizer assim, uma proteção através da justiça. Infelizmente, é uma realidade. O INSS passa a ser uma espécie de dedo duro, levando suas informações pessoais, seja através de documentação ou através da justiça. E isso é um entendimento que foi dado agora pelo Superior Tribunal de Justiça. Pode ser que, no futuro, alguém recorra dessa decisão para o Supremo Tribunal, para que se coloque isso como sendo algo inconstitucional. Mas até que isso aconteça, alguém leve essa situação até o Supremo Tribunal, que é o único que pode dizer se algo é constitucional ou inconstitucional, temos aí uma novidade pela frente, mais uma vez, o que eu acho aqui, algo que é incabível. A proteção que deve ser dada a aposentados e pensionistas, a idosos principalmente, está sendo retirada através de decisões de um órgão que deveria estar ali para proteger. Mas, infelizmente, está expondo a vida de aposentados e pensionistas. Vou contar com a participação de vocês aqui. Peço que vocês já compartilhem essa informação agora, para que as pessoas busquem ajuda de profissionais, de advogados para fazer a sua defesa. Então, compartilhe no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. As informações são necessárias para que nós possamos lutar pelos nossos direitos. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, para que eu possa continuar informando vocês dessas situações que vão acontecendo a cada momento. Essa decisão é agora de novembro de 2023, mas muita coisa pode mudar. Então, acompanhe os vídeos, para que você possa ficar por dentro de tudo. É de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Eu vou ficando por aqui, tem muita informação chegando. Gratidão a todos, a todas que participam, que compartilhem os nossos vídeos. Aqueles que são inscritos, que não são inscritos, mas nos assistem. Fiquem com Deus, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto